Olá pessoal, mais uma vez juntos, não é? Depois de alguns feriados, mas estamos de volta nas nossas videoaulas. Eu, professor Itam, que vocês já conhecem, né? Mais uma vez, como eu sempre digo, é um grande prazer estar com vocês nesse processo devido de aula à distância ou videoaula devido à pandemia, não é? Mas tenho a certeza que o trabalho, esse trabalho, por parte dos professores da rede municipal, os professores que estão gravando videoaula, estão dando bom resultado. Esse trabalho está auxiliando vocês de forma positiva, não é? Então, com relação à minha apresentação, eu, mais uma vez digo, sou uma pessoa de baixa estatura, afrodescendente de pele parda, cabelos negros, ou melhor, cabelos grisalhos e barba grisalha também, tenho os olhos castanhos, estou vestido com guardapó branco sobre uma camisa preta, não é? Estou utilizando um óculos de aros pretos. Mas vamos dar início à nossa aula, não é? Hoje nós vamos falar sobre discurso, não é? Nossa aula 17, análise linguística, discurso, o discurso no conto fantástico. Eu coloquei conto fantástico porque nós, na última aula, falamos sobre conto fantástico, ou seja, é o discurso dentro de qualquer narrativa, não é? Qualquer texto narrativo. Identificar, e o que é que nós vamos aprender hoje? Identificar a função na leitura e usar adequadamente na escrita, ponto final, de interrogação, de exclamação, dos pontos de travessão e diálogos, ok? No discurso direto. Diferenciar discurso direto e discurso indireto, determinando o efeito de sentido de verbos de enunciação ou verbos de elocução. Então, para a gente começar hoje, vamos relembrar o que nós vimos na aula anterior, nós falamos sobre o conto, que é um gênero narrativo, não é? Se você não, se você quiser, você também pode rever o vídeo sobre esse assunto, que é o conto fantástico, está no canal, no canal da secretaria no YouTube. Então, você vai lá, dá uma olhadinha, procura e dá uma olhadinha no vídeo, dá uma assistida para se interar do assunto. Então, a gente já sabe que conto é um gênero narrativo, não é? É uma narração, conta uma história. Então, é um gênero narrativo literário de curta duração, que trata de um só assunto, com um número limitado de personagens e que apresenta uma situação condensada e completa, ou seja, uma situação curta, uma história curta, mas tem início, meio e fim. Ele é completo, não é? O conto é uma narrativa curta. E quais são as características do conto? Não só do conto, como eu disse, mas de todas as outras, da maioria das narrativas, ou todos os outros textos narrativos. O que é que acontece? Já que é uma história, já que é uma narrativa, ele se passa em um lugar, em um espaço, não é? Que é onde acontecem os fatos da história. Vai acontecer dentro de um tempo, presente, passado, futuro, não é? Geralmente, a gente vê as narrativas em tempo passado, mas o tempo pode ser presente, passado ou futuro. o próprio narrador da história, a própria história pode ir para o passado, não é? Ir para o futuro. Então, aí depende de como a narrativa é construída. A presença de um narrador, não é? Que pode ser o narrador que é personagem, pode ser o narrador que é observador, não é? E tem o narrador onisciente. Personagem, o nome já diz, ele é personagem, não é? O narrador observador, ele conta e só observa e não se envolve com a história. Ele conta a história, não é? A proporção que os fatos vão acontecendo. E o onisciente que ele sabe de tudo e tudo que acontece na história, ok? São poucos os personagens. Personagens, nós já sabemos, que são aquelas pessoas, não é? Que fazem a história se desenrolar. E o enredo? O que é o enredo? O enredo é tudo que acontece na história. As tramas, os diálogos, não é? Tudo que se passa, todos os fatos que se passam dentro de uma narrativa é o que se chama de enredo. E na estrutura do conto ou das narrativas? No conto, nesse caso, porque é um conto curto, não é? Mas também em outras narrativas mais longas pode ter essa mesma estrutura. Uma introdução que apresenta todo o ambiente da história, personagens, não é? Contexto, contextualiza a história. O desenvolvimento é a parte em que os fatos vão se desenrolando e vão acontecendo as complicações, não é? O clímax é o ponto mais tenso, é onde a complicação da história chega em seu ponto mais alto, mais tenso. Depois do clímax, não é? As coisas vão começando a se estabilizar e a voltar ao normal ou ter uma conclusão positiva ou negativa, ok? Que é o desfecho. O desfecho é o final, é a conclusão final da história. Nós falamos também sobre o conto fantástico. O conto fantástico é um tipo de conto, ele tem todas essas características, todos esses traços de narrativa que nós acabamos de falar, que eu acabei de falar, mas ele tem alguns elementos que, como o próprio nome diz, fantástico, são elementos de fantasia, mas que, de alguma forma, eles têm traços, trazem alguns elementos do real, ok? Então, o conto fantástico, portanto, consiste num gênero textual narrativo de cunho literário, que ali é o fantástico e o real, o fantasioso, a fantasia e o real. Liga-se à ficção e à realidade. Nesse gênero, eventos inusitados, estranhos, incomuns ou aparentemente sobrenaturais surpreendem o leitor. Você que já assistiu o Shrek, você que já assistiu a Alice no País das Maravilhas, dentre outros filmes, você tem uma ideia do que seja o universo fantástico, que apresenta alguns elementos da realidade, mas que ele acontece dentro de um espaço que é ficcional e fantástico, de fantasia, ok? Mas também ele traz um fundo moral, ele tem algum exemplo, alguma moral no final para nos dar, para apresentar. Mas uma coisa importante também, nas narrativas, de uma forma geral, é o diálogo ou o discurso. Quando eu falo em diálogo, todo mundo já sabe o que é. A gente fala em diálogo, a gente pensa num bate-papo, numa conversa, num lero, como se diz por aí, não é? Então, diálogo e discurso se confundem, ok? Então, o que é o diálogo? Se você for procurar no dicionário, o que é que o dicionário diz sobre diálogo? O que é o diálogo? É a fala interativa entre duas ou mais pessoas. É uma conversa, ok? Fala interativa que é a interação, que é a troca de ideias no diálogo entre duas pessoas. Quando a gente lê ou a gente até ouve uma história em que quem está narrando, tanto na parte escrita, tanto na sua versão escrita, quanto na versão oral, falada, você vai perceber dentro do decorrer da história quais são as falas, de quem são as falas, o que é o diálogo. Não é? Não precisa você simplesmente ver, mas quando você ouve uma história contada oralmente, você percebe quando a pessoa que está narrando está representando a fala do personagem, que é o diálogo. Como a gente vê nessa história aqui, não sei se dá para vocês perceberem completamente, mas aí há um diálogo. Não preciso nem ler, quem já tem uma certa prática, um certo conhecimento de textos narrativos, só em olhar já sabe como é que está sendo representada aí a fala das personagens. Olha só, eu não preciso dizer a você, você observando, já deduz quais são as partes do texto que representam a fala das personagens. Lise correu em busca de ajuda. Todos os empregados da casa acudiram e reconfortaram o Hugo, que se emocionou com tanta atenção. Então, isso daí é uma forma de narrar, descrevendo os fatos, não é? Mas aqui abaixo, depressa, vamos jogar fora o resto desse espelho maléfico, propôs Lise. Você já deduz, já sabe que é a personagem que está falando. Não, disse Hugo, o espelho apenas reflete. Ele não pode ser maléfico. O reflexo só era malvado porque eu também era. E ele ainda acrescentou o pensativo. A si mesmo eu agradeço a ele, pois me mostrou meus defeitos. Então, só em observar e só em ouvir, você já deduz a fala, quais são as falas da personagem no que está sendo narrado de forma oral ou no que está sendo lido, narrado de forma escrita. Há três tipos de diálogo, ou de discurso. Quando eu falo em diálogo, eu coloco duas ou mais pessoas. Mas entre essas duas ou mais pessoas, existem as falas individualizadas de cada um. Essas falas individualizadas, nós podemos considerar como discurso. Podemos considerar discurso algo mais abrangente, mais global. Mas podemos considerar também que o discurso é a fala individualizada dos personagens. Então, existem três tipos de discurso. O discurso direto, o discurso indireto e o discurso indireto livre. Ok? Como é que isso acontece? Vamos ver primeiro o discurso direto. Esse é o mais fácil de se identificar. Porque quando você observa o texto, só em você observar a estrutura do texto, você vai perceber como é que está sendo representado o discurso do personagem. Então, você vai ver lá todos os traços que representam, que são características do discurso direto. Então, no discurso direto, o narrador dá uma pausa na sua narração e passa a citar fielmente a fala do personagem. O objetivo desse tipo de discurso é transmitir autenticidade e espontaneidade. Assim, o narrador se distancia do discurso, não se responsabilizando pelo que é dito. Ou seja, nesse tipo de discurso, não é o narrador que fala, mas é a representação fiel da própria fala do próprio personagem. Então, é o personagem que fala e não o narrador. Ok? Como se caracteriza o discurso direto? Como que deve ser? Aí, como eu falei, se você observar, só em olhar escrito lá no texto, você vai perceber como é que ele se caracteriza. Só vou mostrar aqui para vocês de uma forma mais objetiva. utilização dos verbos que têm relação com o verbo dizer. São chamados de verbos de elocução, que são eles, ó, falar, responder, perguntar, indagar, declarar, exclamar, dentre outros. No exemplo passado, vamos ver aqui rapidinho, olha aí, nessa última linha, nesse último diálogo, a última parte, e ele ainda acrescentou pensativo. Veja aqui, o verbinho acrescentou e os dois pontos, não é? Então, esse é o verbo que se chama de verbo de elocução, ou verbo de anunciação também. Ok? Utilização dos sinais de pontuação, travessão, exclamação, interrogação, dois pontos, aspas. isso nós vimos lá também. Vamos voltar? Olha aqui. Então, olha aí, dois pontos, travessão, não é? Temos aqui o ponto final, mas se for uma pergunta, vai aparecer uma interrogação, e assim sucessivamente. Ok? inserção do discurso no meio do texto, não necessariamente numa linha isolada. O discurso ou a fala da personagem pode aparecer também no meio do texto, não é? Então, vejamos aí, já mostrei a vocês também essa parte, olha aí, todos os traços, travessão, não é? Percebam o seguinte, não, disse Hugo, o espelho apenas reflete, ele não pode ser maléfico. Percebam que quando o verbinho aqui, disse, não é? O verbinho elocutivo ou de anunciação aparece no meio do texto, está vendo? Ele é separado por dois hífens. Se ele aparecer no início, vai ser por dois pontos. Mas se ele aparecer também no final, como é o caso aqui, depressa, vamos jogar fora os restos desse espelho maléfico. Veja que ele também, propôs o verbinho de elocução, enunciativo, aparece também separado com o hífen. Mas quando vem antes, como é o caso da última frase aí, do último diálogo, da última conversa, ainda acrescentou pensativo. Veja que aqui agora, o verbinho vem antes, ele vai ser separado lá, antes da fala, pelos dois pontos. E aí o travessão abre a fala da personagem. E isso é uma coisa que vocês já conhecem, não é? Vocês que têm já uma lida com textos, já leem textos narrativos, já sabem. Olha aqui. Mas também o discurso direto, ele pode ser representado por aspas. Se tira o travessão e se acrescenta as aspas. Olha o exemplo. Os formandos repetiam, Prometo cumprir meus deveres e respeitar meus semelhantes com firmeza e honestidade. O réu afirmou, sou inocente. Esse tipo de representação, de diálogo, de discurso, entre aspas, é muito comum em notícias e reportagens. O discurso indireto. Olha, indireto. Lá, no primeiro discurso direto, é a própria personagem que fala e não o narrador. Aqui já muda. Aqui é o narrador que vai falar pelo personagem. O discurso indireto, o narrador da história interfere na fala do personagem, preferindo suas palavras. Aqui não encontramos as próprias palavras do personagem. Então, o narrador fala como se fosse, não é? No lugar do... Ou melhor, o narrador fala no lugar do personagem. Como se caracteriza o discurso indireto? O discurso é narrado em terceira pessoa. Nunca eu. Terceira pessoa, não é? Algumas vezes são utilizados os verbos de alocução. Por exemplo, falar, responder, perguntar, indagar, declarar, exclamar. não apresenta a utilização do travessão, pois geralmente depende de outras orações, o que pode ser marcado através da conjunção que... Não é? Vamos ver aqui como é que acontece isso. Olha só, não é? Esse trecho de um livro da escritura Carolina Maria de Jesus, quarto, de despejo. Tirei um trecho do diálogo da narrativa para colocar como exemplo aqui para vocês. ela rejubilou-se e começou dizer que o doutor Ademar de Barros é um ladrão que só as pessoas que não presta é que aprecia e acata o doutor Ademar. Então, a fala está sendo representada de forma a representar a oralidade, a forma que a narradora fala, não é? O jeito que ela fala, porque essa narradora autora desse trecho era uma pessoa semi-analfabeta. Então, percebam aqui, ela fala como se fosse, como se estivesse no lugar do personagem, não é? Fala pelo personagem, pela pessoa que ela está se dirigindo. Ela rejubilou-se e começou a dizer que, veja que aqui eu não tenho travessão, como é de, como é no discurso direto, mas tem um verbinho aqui, dizer que, está vendo? Então, esse é o discurso indireto, ok? E vamos para o discurso indireto livre, que é a terceira forma de diálogo ou de discurso nas narrativas. O discurso indireto livre, aqui, não é? Temos que lembrar o seguinte, no discurso direto é a personagem que fala. No discurso indireto é o narrador que fala pela personagem. E no discurso indireto livre há um, vamos dizer assim, uma fusão. Às vezes, você confunde a fala do personagem com o autor, o autor como se fosse personagem, não é? Mas, na verdade, é o personagem que está sendo representado pelo autor, mas o narrador fala como se fosse uma personagem. Há essa, vamos dizer assim, mistura, ok? O discurso indireto livre é uma junção dos dois tipos de discurso, direto e indireto, ou seja, a intervenção do narrador, bem como da fala dos personagens. Não existem marcas que mostrem a mudança de discurso, por isso, as falas dos personagens e do narrador que sabem tudo o que se passa no pensamento da personagem podem ser confundidas. As falas das personagens feitas na primeira pessoa seguem espontaneamente dentro do discurso do narrador, feito em terceira pessoa. Então, o narrador fala em terceira pessoa, ele narra o texto em terceira pessoa, mas há momentos que ele vai representar a fala do personagem que vai aparecer nessa fala em primeira pessoa, que é aí que a gente confunde personagem e narrador. Olhem os exemplos. Fez o que julgava necessário, não estava arrependido, mas sentia um peso. Talvez não tenha sido suficientemente justo com as crianças. Nesse segundo, nessa segunda diálogo aqui, nesse segundo discurso, nós vamos ver mais nitidamente porque a fala da personagem é representada em primeira pessoa. Então, a gente pode confundir achando que é o narrador. O despertador tocou um pouco mais cedo. Vamos lá, eu sei que consigo. Então, você não aparece como no discurso direto, atravessando os pontos que aí você pode identificar mais facilmente a personagem, mas aqui, olha, você pode confundir com o narrador. Olha o outro exemplo. Amanheceu chovendo. Bem, lá vou eu passar o dia assistindo televisão. Você pode achar que o narrador muitas vezes é um narrador personagem, quando pode não ser. Ok? Então, o diálogo, na verdade, ele não simplesmente serve para representar de forma neutra a fala das personagens, mas o diálogo também pode representar e, através do diálogo ou do discurso, você pode fazer uma identificação da personalidade, do caráter das personagens. Então, eu quero ler para vocês um trechozinho, algumas partes do livro de Carolina Maria de Jesus, quarto de despejo. para quem não conhece Carolina Maria de Jesus, escritura negra, catadora de papel e favelada. Não é? Então, ela é considerada uma autora improvável. Por quê? Porque ela, as condições de vida que ela tinha, nas condições que ela vivia, era impossível para a sociedade, no olhar de qualquer pessoa, que ela conseguisse ser uma escritura, porque ela era semi-analfabeta. Só tinha, eu creio, que segundo o ensino fundamental, um incompleto, segundo ou terceiro ano, segundo ou terceira série, segundo ou terceiro ano, não é do primário. Então, ela era uma pessoa que provavelmente, pela condição de vida, ninguém acharia que ela seria uma escritora. Mas, a gente se surpreende, com esses fatos. Não é simplesmente não saber escrever direito, mas ter criatividade. tanto é que no livro, a pessoa que editou o livro, a editora que editou o livro dela, deixou muitas partes da mesma forma que ela fala, do jeito que ela falava, na sua oralidade. Então, ela nasceu em 1914 e morreu em 1977. Foi uma pessoa que teve destaque na literatura e ainda tem. Vamos lá, vamos ler um trechinho e a gente perceber esse outro traço, esse outro traço do diálogo, do discurso, que representa, de alguma forma, caracteriza a personagem no que diz respeito à sua personalidade, ao seu perfil. Então, podemos ver aqui, nesse pequeno trecho do livro, alguns traços no diálogo da personalidade das personagens. Ok? Então, nós vamos aqui. Então, vou ler só uma pequena parte, ok? Eu destaquei algumas falas de personagens para a gente perceber, fazer uma pequena análise de como se processa essa questão de você perceber no diálogo a personalidade, as características, o perfil das personagens, as intenções delas no que elas dizem. Ok? Então, 19 de julho, despertei às sete horas com a conversa dos meus filhos, deixei o leite, fui buscar água. As mulheres já estavam na torneira. As latas em fila. Assim que cheguei, Florenciana perguntou-me, e que partiu daquela faixa? Li PSB e respondi, Partido Social Brasileiro. Passou o senhor Germano? Ela perguntou novamente, senhor Germano, esta faixa de que partido? Do Jânio. Ela rejubilou-se e começou a dizer que o doutor Ademar de Barros é um ladrão e só as pessoas que não prestam é que aparecia, aprecia e acata o doutor Ademar. Percebam que aqui nós temos um discurso indireto, não é? Olha aí, não tem travessão, mas está representado, não tem travessão, não tem dois pontos, tem o verbo de alocução, mas está se representando a fala da personagem. Então, quem é a personagem? É a personagem florenciana. Observe que aqui a gente pode perceber uma tendência, ou seja, a opção, vamos dizer assim, política de florenciana. ela acha que Ademar de Barros que era um político era ladrão. Então, obviamente, a gente já percebe por esse diálogo que ela não gostava dele e fazia oposição a esse político. Então, o diálogo vai mostrar direitinho os sentimentos, as ideias da personagem. Ok? Eu e Dona Maria Puerta, uma espanhola muito boa, defendíamos o doutor Ademar. Dona Maria disse, eu sempre fui Ademarista, gosto muito dele e de Dona Leonor. A florenciana perguntou, ele já deu uma esmola à senhora? Já deu hospital das clínicas? Veja o que com essa fala, Dona Maria Puerta, ela também já diz sua posição política. Ok? Então, ela favorece ao Ademar. O diálogo, ele também transmite justamente isso. Vejam aqui, nesse outro trecho. Ok? Fechei a porta e fui vender as latas. Levei os meninos, o dia está cálido. E eu gosto que eles recebam os raios solares. Que suplício carregava a vera e levaram o saco na cabeça. Que suplício carregar a vela e levaram o saco na cabeça. Vendi as latas e os metais. Ganhei 31 cruzeiros. Fiquei contente. Perguntei, seu Manuel, o senhor não errou a conta? Não, por quê? Porque o saco de latas não passava tanto para eu ganhar, não pesava tanto para eu ganhar 31 cruzeiros. Então, percebam que nessa fala dela, a gente pode notar uma certa, um certo ar de honestidade. Não é? Então, está refletindo aqui no diálogo a personalidade da personagem, não é? Principal aí do texto. Que ela é uma pessoa que tende, tem tendências de honestidade. Ela não quis levar dinheiro a mais. Ela duvidou do peso, não é? do valor que ela recebeu e quis ser honesta com o personagem aí que compra os produtos, as latas, os metais que ela cata no lixo e vende. Outro trecho aqui. A Sílvia pediu-me para retirar o seu nome do meu livro. Ela disse, você é mesmo uma vagabunda? Dormia no albergue noturno. O seu fim era acabar na maloca. Percebam aqui que existe um certo ar de ira nesse diálogo. Olha as expressões que ela utiliza. Você é mesmo uma vagabunda. Ok? Então, seu fim era acabar na maloca. A gente, pelo diálogo, percebe o teor também de emoção de cada das personagens. Certo? Então, olha outro trecho aqui. Ela disse, a única coisa que você sabe fazer é catar papel. Eu disse, cata o papel. Estou provando como vivo. Então, a personagem aí, ela se mostra uma pessoa realista, com os pés no chão e que encara com, encara a realidade que ela vive, né? Encara com coragem, assume o que ela vive. Então, gente, o diálogo, ele não simplesmente representa a fala das personagens, mas ele representa também todo um traço de perfil de cada personagem que fala no diálogo, no discurso, né? Então, gente, é isso aí. O discurso, o discurso nos textos narrativos são representados dessas três formas, direta, indireta e indireta livre. e como eu disse, o discurso não é simplesmente representação da fala, mas também representa toda uma gama de sentimentos, não é? Da personalidade, do perfil da personagem que é representada em cada fala. Então, eu quero deixar para vocês aí, ó, algumas fontes para vocês consultarem e tirarem suas dúvidas sobre o discurso direto, não é? Direto, indireto, indireto livre. Os tipos de discurso nas narrativas. E também quero deixar para vocês duas dicas de leitura, que é o quarto de despejo, Diário de uma Favelada, que é o livro de Carolina Maria de Jesus, e o reflexo de Stéphanie Lé, que é francês, aí que foi lido, na, que nós lemos na aula anterior. Como eu falei, vocês podem ir no canal do YouTube, da secretaria, e encontrar os vídeos anteriores, inclusive o vídeo que fala sobre conto fantástico que foi a última aula que eu apresentei. Ok, gente? Então, eu quero agradecer a todos, deixar um abraço, até mais!